Gente, olha só, após repercussão negativa, o valor da taxa de lixo em Paranaíba deverá passar por revisão. Olá, bom dia! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o valor da taxa do lixo em Paranaíba deve ser revisto em 2022, após repercussão negativa do novo imposto que começou a ser cobrado neste mês de dezembro. O valor é baseado em cálculos como conta de água, luz e frequência de coleta de lixo e, por isso, a taxa varia para cada cidadão, com valores em média de R$ 50,00, podendo até chegar a R$ 80,00. Os valores apresentados no ano passado, quando a lei foi aprovada, eram menores. Uma arrecadação com variação de R$ 120 mil a R$ 180 mil mensais, que seria o custo para a manutenção do aterro sanitário. Agora, o custo do aterro seria em torno de R$ 350 mil. Uma nova empresa foi contratada para realizar os cálculos de uma taxa de valor mais acessível, conforme o Executivo Municipal. Além disso, famílias que são beneficiadas com a tarifa social nas contas de água e luz também serão isentas do pagamento da taxa. Segundo o vereador Andriu Robalinho da Silva, ele que é líder do prefeito na Câmara, o prefeito fez um compromisso de que, a partir de janeiro, ele assumirá com a redução de 50% destes valores, independentemente se tiver uma nova lei, instituindo aí, então, um novo modelo de cobrança para a polêmica taxa do lixo aqui no município.